Música Isso é isso Minha reddote na sua cara Eu tô bem sucedido, eu não ligo pra nada Sobe que ela é diabo Ela só teste pra... Eu só quero ouro pra que eu não quero dar prata Malote na mão é pluma ou pá Tamo de gastação Meu mano traz uriap e balão Só gastando onda na minha mansão Não coloco otário, só coloco em mão Maconha cuspi nessas barras Ela tira meu cinto e já fica tarada Essa pussy chorando, ela já tá molhada Ela liga pra mim, eu não ligo pra nada Minha reddote na tua cara Ela sempre tá loucona de pala Bala da gringa, essa mina é cara Sua rima é braca, minha rima é rara Sinto de grife, calça da zara Camisa branca, só ando na bala Empira de malote na minha sala Minha maleta é cara, te jogo na bala Tirando essa noite, multiplico jeans Ela não me notava, agora dá pra mim Só quero droga no meu jeans Só quero esse whisky, não quero esse lean Tenta com a móvel, cê vai ter um fim Doce na boca, tipo Halloween É da Bahia, de onde eu viro a reddote Na ta cara, ela sempre tá loucona de bala Bala da gringa, essa mina é cara Sua rima é braca, minha rima é rara Sinto de grife, calça da zara Camisa branca, só ando na bala Empira de malote na minha sala Minha maleta é cara, te jogo na bala Tenta com a móvel Tenta com a móvel Hoje